Olá turma, tudo bom? Pessoal, primeiro quero agradecer aos novos inscritos, agradecer ao pessoal que já está comigo há mais tempo, apesar do canal ser novo estar bastante, tendo um desenvolvimento bastante legal e quero agradecer a todos, espero que vocês gostem, estejam gostando, deixem comentários do que vocês gostam, tá gente? E vamos que vamos, olha só, a gente vai começar a fazer, a gente vai fazer esse macacãozinho com a linha Círculo Mais BB, 100 gramas, essa aqui tá? A cor dela, olha, ela tem 500 metros, tex 200, 100% acrílico, eles pedem uma linha de crochê de 2 a 2 e meio, e deixa eu ver aqui, gente, a cor dela é 2253, bom, então, você pode, você vai usar um novelo e mais um pouco para esse macacãozinho, tá bom? E a agulha que eu estou usando com vocês é 2 e meio, vamos lá? Bom, para começar, nós vamos fazer a primeira perninha, certo? A gente começa por baixo, pelas perninhas, vamos fazer 42 correntinhas, vamos lá? Pronto, pessoal, depois que você chegar aqui, aí você vai fechar com um ponto baixíssimo, então você vem segurando aqui, ó, para não virar, né? Para não entortar, e vai fechar essa primeiro, esse pontinho aqui, o último com o primeiro. Vamos fechar aqui no primeiro pontinho, pronto, com um ponto baixíssimo, tá? Você vai fazer duas correntinhas, e no mesmo lugar, onde você fez as duas correntinhas, nesse mesmo espaço, você vai fazer um ponto médio, tá? Ó, você vai dar a laçadinha, como se fosse o ponto alto, e vai, faz, quando ficar os três, quando ficar os três laçadinhas na agulha, você fez, ponto médio, alto, ponto alto médio, como você queira chamar. Depois, é só continuar, em cada ponto desse, você vai fazer um ponto alto, um ponto médio alto, até chegar na outra, onde, exatamente, onde a gente começou. Chegando aqui, a gente aí vai fechar, nesse primeiro pontinho que a gente fez, com um ponto baixíssimo, primeiro ponto alto médio que você fez, né? Aí você fecha com um ponto baixíssimo, nessa segunda volta, a gente vai fazer o ponto alto em relevo, certo? Então, vamos lá, o ponto barra, né? Também chamado, então, você vai fazer duas correntinhas, e vamos fazer, ponto alto em relevo, pegando pela frente, você vem aqui, nesse primeiro pontinho médio que você fez, e faz seu ponto alto, e o ponto alto em relevo, pegando por trás, e aí você faz o seu ponto alto também, em relevo, certo? Nessa carreirinha toda, a gente só vai fazer isso, ponto alto em relevo, pegando pela frente, e ponto alto em relevo, pegando, por trás, assim, mais uma vezinha, ó, dá a laçadinha, vem aqui pela, por baixo do ponto, ó, e faz, pega a laçadinha, passa por ele, faz o ponto alto normal, e no outro, dá a laçadinha, aí vem por trás, ó, por trás do pontinho aqui, passa na frente do ponto alto médio que você fez antes, e busca a laçadinha, e aqui atrás, faz o ponto alto, certo? Então, esse é o ponto barra, vocês vão fazer esse ponto, um pela frente, o outro pegando por detrás, até chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui, aí você vai fechar com o ponto baixíssimo, pegando nessa, na primeira, no primeiro ponto aqui, que a gente fez, primeiro ponto alto aqui, e agora é só fazer a mesma sequência, você vai fazer duas correntinhas, e o que era ponto relevo, ponto alto em relevo, pegando pela frente, você continua, vai fazer seu ponto alto aqui, ó, pegou pela frente, faz o ponto alto, o próximo, que era porra, ponto alto em relevo, pegando por trás, a mesma coisa, da laçadinha, vem aqui por trás, e faz seu ponto alto em relevo, pegando por trás, o próximo era na frente, faço na frente, e assim você vai fazer, tá? a fileira toda, e o próximo por detrás, ó, você vai repetir esse mesmo padrão, essa é a nossa segunda fila com o ponto barra, né? Então, você vai fazer a segunda fila, a terceira, a quarta, a quinta, são seis fileiras, certo? Então, são seis, ao todo, são seis, seis fileiras com esse ponto barra, tá? Aí, quando você pode se fizer as seis fileirinhas, aí eu volto com vocês. Depois que você fizer as seis fileiras do ponto barra, você vai fazer duas correntinhas, aí, nesse primeiro, nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro ponto aqui, onde saiu as correntinhas, você vai fazer um ponto meca, um ponto alto médio, aqui, e vai fazer também, no próximo, novamente, um ponto alto médio. Depois que você fizer esse, esse, esse segundo ponto médio, você vai fazer, no terceiro, você vai fazer um ponto, um aumento, você vai fazer dois pontos médios altos dentro do mesmo espaço, e agora, você vai começar a sequência aqui, vai ser a sequência por toda essa fileira. Então, você vai fazer um ponto médio alto, depois, na próxima, segundo ponto médio, na próxima, terceiro ponto médio, na próxima, quarto ponto médio alto. Aí, no que seria o quinto, você faz o aumento, faz dois pontos médios altos dentro do mesmo espaço. Continua igual, aí, faz um, aí, faz dois, três, quatro, no quinto, você faz dois, faz um aumento, tá? Então, você vai fazer isso, essa fileira toda. Agora, eu vou chegar aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos começar nossas tranças, vamos fazer três correntinhas, essas três correntinhas vão valer já com um ponto alto. No próximo ponto, a gente agora vai fazer, cada um aqui, vamos fazer seis pontos altos. Não vai fazer aqui, você vai fazer aqui no próximo, tá? Então, vamos lá, vamos fazer seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para continuar aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar esse primeiro pontinho aqui, ó, a gente vai pular e vamos fazer um ponto alto em relevo nesse próximo e no outro, tá? Esses dois aqui, esse a gente vai deixar sem fazer agora. Então, você dá a laçadinha, vem aqui, ó, vai fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente. E os depois, nesse próximo, também a mesma coisa. Um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Depois que você fizer esses dois, você vai voltar nesse que você não tinha feito e vai fazer um ponto alto em relevo, só que duplo. Então, você vem, dá duas laçadas, volta nesse ponto que você não fez e faz o ponto alto em relevo normal, certo? Só que duplo. Então, tira dois, tira dois, tira dois, pronto. Depois que você fizer essa primeira trancinha, vamos fazer a segunda. Aí, você vem aqui no próximo pontinho, você faz um ponto alto normal. Depois desse ponto alto normal, vamos fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui. Você vai pular um ponto, vai fazer nos dois pontos que seguem um ponto alto. Então, você pula esse aqui, esse primeiro, e nos próximos, você vai fazer um ponto alto em relevo, pegando aqui pela frente, e mais outro ponto alto em relevo no próximo. Nessa que você não fez, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos ali. Você dá duas laçadas, que é um ponto alto duplo em relevo. E vamos vir, pegar pela frente esse daqui, e fechamos, finalizamos ele aqui atrás, certo? Você tira dois, pega a laçadinha, tira dois, e tira dois. Nesse próximo ponto, a gente faz um ponto alto comum, e de novo, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu não sei fazer, vou dar uma laçadinha, e vamos fazer, nesses dois aqui que seguem, vamos fazer o ponto alto em relevo, pegando aqui pela frente, um outro e outro. E aí, agora, voltamos naquele que a gente não fez, damos duas laçadinhas, e fazemos o ponto alto, pegando pela frente em relevo. Essa parte é mais chatinha aqui, mas é só fazer com cuidado, e vai tirando de dois em dois, dando as laçadinhas, e faz a terceira, o terceiro, a terceira trancinha, tá? Então, a gente vai seguir pontos altos normais, até chegar onde a gente começou essa fileira, tá bom? E aí eu volto com vocês, vamos lá, aqui, no finalzinho dessa carreira, você vai fechar com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha, aqui desse ponto alto, dessas três correntinhas, aliás, e novamente, vamos fazer três correntinhas, vamos fazer seis pontos altos, tudo de novo, tá? E aí eu volto com vocês, pra gente continuar, fazer mais uma vez, a trancinha, depois que você fizer os seis pontos altos, você vai vir aqui no primeiro, vai pular o primeiro, novamente, vai fazer um ponto alto em relevo aqui, ó, no segundo, e nesse aqui, terceiro, depois, você vai voltar para o primeiro que você pulou, vai fazer duas voltas, porque você vai fazer um ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente, e aí é só ir tirando de dois em dois, com cuidado, com essa parte mais chatinha, e pronto. Depois disso, você vem no próximo ponto, e faz um ponto alto simples, e novamente, vamos fazer a mesma coisa, pulamos o próximo, e fazemos nesse que vem, um ponto alto em relevo, pegando pela frente, e nesse, um ponto alto em relevo, pegando pela frente, voltamos naquele que a gente não fez, damos duas laçadinhas, e fazemos um ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente, e tira dois, tira duas laçadinhas, tira duas, pronto. Novamente, no próximo aqui, a gente vai, faz um ponto alto, normal, deixamos o próximo, você fazer esse segundo, e vamos já para o próximo, e fazemos um ponto alto em relevo, nele, e no outro que também, aí voltamos para aquele, que a gente tinha deixado antes, sem fazer, e fazemos um ponto alto em relevo, duplo, pegando pela frente, e assim é o que a gente está fazendo, a gente está formando, as três trancinhas, certo, pronto, depois disso aqui, é só você dar andamento, e vai fazer, ponto alto em cima de ponto alto, novamente, e aí eu volto com vocês, para fazer, mais uma carreirinha, e depois eu passo só, a orientação, para vocês darem continuidade, tá, agora essa carreirinha, você vai fazer, só ponto alto em cima de ponto alto, até chegar aqui, chegando aqui, fecha com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha, e aí eu volto com vocês, chegamos aqui, novamente, fechei com um pontinho baixo, na terceira correntinha, vamos fazer novamente, para essa próxima fileira, e para todas, que eu vou dar a indicação, agora do mesmo jeito, tá, então, aí você vai fazer, os seis pontos altos, né, vai fazer os seis pontos altos, vamos lá, e assim como a gente fez, nas outras carreirinhas, vamos fazer as trancinhas, então, depois dos seis pontos altos, você vai pular, primeiro, o primeiro ponto aqui, vai fazer, um ponto alto em relevo, pegando o segundo ponto, e um ponto alto em relevo, pegando o terceiro pontinho aqui, aí depois você vai voltar, para fazer o que você não fez, com dois, com um ponto alto duplo, pegando em relevo, e pegando pela frente, e aí é só ir tirando, laçada de dois em dois, depois, você vai vir no próximo ponto alto, e vai fazer um ponto alto, simples, sozinho aqui, e aí novamente, vamos fazer a mesma coisa, você vai pular o primeiro, vai fazer um ponto alto em relevo, no segundo pontinho, e no terceiro, o ponto alto em relevo, no segundo, e no terceiro, vamos voltar para esse, que a gente não fez, e vamos fazer um ponto alto duplo, pegando em relevo, pela frente, de dois em dois tiramos, e o próximo, a mesma coisa, nesse fazemos ele sozinho, um ponto alto comum, normal aqui, e de novo, vamos fazer, pulamos o primeiro, fazemos um ponto alto em relevo, aqui no segundo, um ponto alto em relevo, nesse aqui, terceiro, voltamos nesse, que a gente não tinha feito, e fazemos um ponto alto duplo, em relevo, pegando aqui, pela frente, e é só fazer o ponto alto duplo, tirando as laçadinhas, de dois em dois, depois disso, aí você vai fazer ponto alto, em cima de ponto alto, tá gente, então, esse é o procedimento, só isso que vocês vão fazer, nessa, nessa perninha, e na outra também, certo, a gente vai fazer, duas perninhas, do mesmo jeito, então, você vai repetir, esse mesmo processo, até você alcançar, os 15 centímetros, de comprimento, quando você alcançar, 15 centímetros, tanto dessa perninha, como da outra, aí a gente volta, você já pode fazer, o outro lado também, que depois a gente vai juntar, e vai continuar fazendo, macacãozinho, tá, mas agora, você adianta, e faz isso, e faz essa trancinha, vamos lá, então, a coisa aqui, para vocês, a única diferença, que vai ter, dessa perninha, que a gente fez, lá, para essa, que vocês vão fazer, é, depois que você fizer, o aumento, lembra, a última carreira, com aumento, primeiro você fez, aquelas seis, né, do ponto elástico, depois a gente faz, aquela do aumento, e depois, na outra perninha, a gente fazia, três correntinhas, e seis pontos altos, não é isso, a única diferença, de uma para a outra, vai ser que, essa perna, vocês vão fazer, ao invés de seis pontos altos, você faz, 29 pontos altos, tá, só essa diferença, essa é a única diferença, certo, só isso, de resto, aí, começa tudo igual, tá, você pula um, pontinho, lembra, e aí, começa a fazer, dois pontos em relevo, pegando pela frente, depois volta, e faz o pontinho, que você não fez, depois faz um ponto alto, sozinho, entendeu, até formar as três trancinhas, só a diferença, é essa, não faz, seis pontos altos, você faz, 29 pontos altos, toda vez, que você for, subir, a próxima carreirinha, certo, então, aí, você vai fazer, essa primeira, aí, quando você terminar, as três, as três trancinhas, você vai ver, que vão sobrar, seis pontos altos, para você fazer, até chegar aqui, finalizar, né, com um ponto, igual como a gente fez, na outra, com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha, aí, de novo, você, na próxima carreirinha, na próxima carreirinha, você sobe, três correntinhas, e novamente, você vai fazer, aí, é fácil, é ponto em cima de ponto, não precisa mais contar, mas vão ser os vinte e nove, certo, só que aí, você faz ponto em cima de ponto, igual ao outro, a única diferença, é essa, que não são seis pontos altos, são vinte e nove, tá, e finaliza, depois, quando terminar, as três, as três trancinhas, faz os pontos altos, que faltarem, que vão ser seis, em média, se der diferença, ficar sete, cinco, não tem problema, certo, mas, seriam, no caso, seis aqui, sobrando, pronto, fechou, e assim vai, até você alcançar, o mesmo tamanho, da outra perninha, e aí, eu volto, tá, cheguei, terminei, aqui, as duas partes, da calça, agora, a gente vai unir, ó, repare só, que, da forma, que a gente fez, é, só, lembrando, vocês, de consertar, aquela hora, né, que eu falei, vinte e nove, mas são, trinta e dois, é, como eu deixei escrito, lá, vocês, aí, e faz o seguinte, agora, a gente vai ligar, uma perninha, na outra, aqui, você vai fazer, ó, você vê, que, onde eu terminei, né, da segunda calça, terminei aqui, e, vou unir, com essa parte, de cada outra, perninha, aí, vou fazer, aqui, duas correntinhas, certo, depois, se fizer, duas correntinhas, você vai ligar, certo, no, nessas correntinhas, anteriores, da outra fila, não é, que a gente, tinha, finalizado, com ponto, baixíssimo, agora, vamos fazer, ponto alto, em cima, de ponto alto, até chegar, lá, nas, nas trancinhas, que a gente, fez, anteriormente, ponto alto, em cima, de ponto alto, aí, chegando na trancinha, você vai fazer, a mesma coisa, que fez, o tempo todo, até agora, certo, vai fazer, trancinha, normal, pegando, aqui, né, o ponto, em relevo, pegando, pela frente, na segunda, no segundo, pontinho, depois, no terceiro, já pulei, aquele primeiro, e voltamos, com ponto, alto, duplo, em relevo, pegando, aqui, pela frente, esse, como você, já fez, a trancinha, até agora, é só dar continuidade, então, aí, você vai, aqui, um ponto alto, sozinho, depois, as outras, trancinhas, então, você vai repetir, a mesma coisa, que a gente vinha fazendo, você vai fazer, toda essa fileirinha, dessa perninha, até chegar aqui, quando chegar aqui, aí, pra passar pra cá, eu volto, pra mostrar pra vocês, como é que a gente vai fazer, aqui, tá vendo, cheguei aqui, né, junto, daquelas correntinhas, que a gente usou, pra, juntar um no outro, aí, eu vou fazer, ó, nesse ponto alto, e vou fazer, mais um ponto alto, aqui, ó, nesse aqui, e aí, eu vou agora, fazer, nessas correntinhas, nessas correntinhas, a gente vai fazer, dois pontos altos, aqui, ó, é meio chatinho, de pegar, mais pega, um, e, dois, depois, já venho aqui, ó, pro próximo, e pronto, agora, é só dar continuidade, é só fazer, pontinho alto, em cima, de alto, ó, aqui, você vai fazer, a mesma coisa, só pontos altos, deixa eu mostrar aqui, que a gente já ligou, uma perninha na outra, tá vendo, então, aí, aqui, é fácil, você vai fazer, ponto alto, ponto alto, ponto alto, até, chegar, aqui, vai fazer, as correntinhas, normal, como a gente fez, e, vai fazer, ponto alto, até chegar, aqui, quando chegar aqui, aí, eu mostro, o que que a gente vai, como é que a gente vai fazer, para dar continuidade, certo, então, cheguei aqui, fiz até, aqui, essa parte, para mostrar, para vocês, juntos, aqui, aqui, eu tô aqui, né, chegando aqui, na divisão, então, esse aqui, eu ainda faço, ponto alto, aqui, então, a gente faz, um, vai fazer, ainda, um, ponto alto, aqui, nessa, para não ficar, tão, tão, aberto, assim, como a gente fez, na fileira anterior, e, nas duas, aqui, vamos fazer, também, quanto alto, em cima, e, ponto alto, e, na outra, também, e, aqui, a gente, vai fechar, com, ponto baixíssimo, aqui, na terceira, correntinha, e, assim, a gente, fechou, aqui, a, 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 união, né, da, da, duas, perninhas, tá, e, aí, a, gente, agora, eu, vou fazer, mais, uma, fileirinha, com, vocês, então, aí, pra, começar, a, gente, vai, fazer, sempre, três, correntinhas, e, vamos, começar, a, fazer, só, a, mesma coisa, ponto alto, em cima, de ponto alto, aí, vai chegar, até chegar, nas trancinhas, e, aí, você, vai, fazer, as trancinhas, então, essa fila, é, todas as filas, agora, né, que a gente, vai, aqui, essa parte, são iguais, só, que eu, vou, fazer, com, vocês, até, chegar, aqui, só, para, mostrar, então, você, vai, fazer, os pontos altos, as trancinhas, ponto alto, porque é tudo ponto alto, né, aí, quando chegar aqui, ponto alto, em cima de ponto alto, não tem dificuldade, é só, seguir certinho, aqui, e, quando chegar aqui, eu volto com vocês, para a gente, finalizar aqui, aí, eu, passar, as, 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 próximas, instruções, e, cheguei, aqui, tá, nessa filinha, para mostrar, a gente, fez ponto alto, não é, ponto alto, cima de ponto alto, aí, chega aqui, você, também, continuar fazendo, igual, ponto alto, e, o próximo, também, ponto alto, aí, você, vem, nesse, terceira, correntinha, aqui, e, fecha, com, ponto, baixíssimo, certo, então, você, vai, fazer, isso, por, mais, 5 a, 7 centímetros, se, você, quiser, fazer, um, pouco, mais, você, faz, certo, então, a, média, é, 5 a, 7 centímetros, a, gente, vai, fazer, a, mesma, coisa, o, que, a, gente, acabou, de, fazer, nessa, volta, a, gente, vai, fazer, a, mesma, coisa, sobe, 3 correntinhas, de novo, ponto, alto, faz, as, correntes, as, trancinhas, depois, ponto alto, todo, 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 aqui, atrás, depois, igual, faz, as, trancinhas, ponto alto, e, fecha, com, ponto baixíssimo, tá, então, vamos lá, gente, 3, de, 5 a, 7 centímetros, aqui, tá, bom, então, cheguei, aqui, na alturazinha, que eu falei pra você, agora, o que que você vai fazer, você vai contar, eu, na verdade, assim, eu, tipo, de passar, quantos pontinhos, eu tenho aqui, tá, eu tô com 17 pontos altos, aqui, lembrando que, essa correntinha, conta também, como ponto alto, certo, depois que, então, eu tenho 17 pontos altos, aqui, daqui, até aqui, certo, aí, depois, o que que a gente vai fazer, você vai contar, seis pontos altos, daqui, pra cá, então, dois, três, quatro, cinco, seis, eu vou colocar o marcador, vou botar, porque, não vai se perder nisso, o que que a gente vai fazer, agora, ó, você vai caminhar, com o ponto baixíssimo, até chegar nesse marcador, tá, ou seja, nem precisa do marcador, ó, a gente tá aqui, né, então, você vem pra cá, vai caminhar com o ponto baixíssimo, tá, e mais um pontinho, com o ponto baixíssimo, ou seja, você vai caminhar, até o sexto pontinho, que a gente contou, daqui pra cá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza, que a gente vai começar, daqui, agora, o que que é, porque que eu tô fazendo isso, porque a gente vai fazer, sabe, aquela partezinha do meio, que deixou, que vamos botar os botões, então, a gente vai fazer essa parte, então, a gente não vai mais fazer, agora, redonda, a gente vai fazer, ida, da perninha, e volta, certo, não vai ser mais redonda, ida, até aqui, aí, depois, volta também, até aqui, sempre deixando o meiozinho, mas vamos, vamos fazer do por parte, tá, pra começar, nós vamos fazer, aqui, nesse pontinho, tá, a gente vai fazer, duas correntinhas, vamos fazer, pontos altos, vão ser seis pontos altos, começando desse aqui, de onde saíram as correntinhas, vamos fazer, seis pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, e seis, tá vendo, certinho aqui, seis pontos altos, depois disso, é só continuar, gente, aí, eu vou só dar a indicação aqui, porque essa parte, vocês estão fazendo, sempre comigo, ou sozinhas, então, aí, você vai, vamos, vou passar a indicaçãozinho, aí, pronto, você vai continuar, vai fazer normal, suas trancinhas, tá, aí, vem, vai fazer ponto alto, em cima de ponto alto, tudo igual, aí, aqui, as costinhas, só ponto alto, né, super fácil, em cima do outro, pronto, chegou aqui, ponto alto também, aí, faz as trancinhas, quando chegar nessa última trancinha, você para, porque daí, eu volto com vocês, para mostrar o que, que a gente vai fazer, daqui para cá, é bem simples, gente, é bem repetitivo, e bem gostosinho de fazer, tá bom, então, vamos lá, quando chegar, você vai dar voltinha, toda, até chegar nessa última trancinha, aqui, e aí, eu volto com vocês, aqui, gente, a gente vai fazer o seguinte, eu cheguei aqui, né, como eu falei, na última trancinha, aí, você vai fazer, aí, você vai fazer, agora, aqui, ó, seis pontos altos, começando aqui, então, vamos lá, vai fazer mais um primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, e sexto, pronto, seis pontos altos, por quê? Porque, esse meiozinho aqui, né, vai ser o meio, que a gente vai fazer, a partezinha dos botões, certo? Então, aqui, nesse meiozinho, a gente vai ficar com, um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos altos, certo? Aqui, nesse meiozinho, ficam cinco, pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai virar, né, porque agora, a gente vai fazer assim, a gente vai, para cá, depois, vidas e voltas, certo? Não vamos mais redondo, porque a gente precisa deixar esse espaço aqui, livre, para poder fazer aquela partezinha, aí, vamos lá, então, você vira seu trabalho, e agora, a gente vai ficar ao contrário, né, das trancinhas, porque a gente estava fazendo as trancinhas para cá, é a única diferença, tá, gente, mas também, é só um pouquinho, um pouquinho mais assim, mas, não é difícil, mas é só um pouquinho mais, chatinho, para fazer logo no começo, mas depois pega o jeito e pronto, vai embora, ó, vamos fazer o seguinte, agora, para começar essa próxima fileira, a gente vai fazer duas correntinhas, tá, sempre fazemos duas correntinhas, nas próximas voltas, vão ser iguais, sendo como é sempre, começando, ó, aqui nesse primeiro, certo, de onde saiu as correntinhas, você começa, e vai fazer seis, os pontos altos em cima, né, vai acompanhando aqui, vai fazendo ponto alto em cima, de ponto alto, tá, ponto alto em cima, de ponto alto, até chegar, nessa trancinha, chegando aqui na trancinha, ó, que você, a gente vai fazer, da seguinte forma, deixa eu ver, observe bem, ó, essa trancinha, né, então, tem as duas, três, laçadinhas aqui, né, os três pontos, estão aqui, nessa trancinha, para, como, porque a gente precisa, que ela caia, para o outro lado, né, de acordo, então, a gente vai fazer o seguinte, esse primeiro pontinho, aqui, que a gente vai trabalhar, esse, que no caso, seria o terceiro pontinho, né, vai ser o primeiro, agora, a gente vai fazer, um ponto alto duplo, em relevo, pegando por trás, nele, pulamos, essas duas, né, depois, vamos voltar, para essas duas, e vamos fazer, ponto alto, em relevo, aqui nessa, pegando pela frente, e outro ponto alto, em relevo, pegando pela frente, só que, por baixo, do que a gente fez, aqui, vou mostrar, ponto alto duplo, da duas, laçadinhas, pegando por trás, né, ó, dessa, terceira, aqui, essa, é, beleza, assim, pronto, essas duas, aí, que que você vai fazer, elas ficam, a primeira, principalmente, ficar meio apertadinha, lá atrás, mas, não tem problema, você vai fazer, a laçadinha, e vai fazer, seu pontinho alto, em relevo, pegando aqui, pela frente dele, então, ele não vai ser por trás, então, você vem, segura aqui, o ponto, da sua laçadinha, aqui, por trás, tá vendo, e, só, ponto alto, depois, temos esse, da frente, a mesma coisa, você vem, vai vir, por dentro de tudo, aqui, ó, por aqui, por dentro, ó, tá vendo, pega ele, aqui, pela frente, e, só puxar, tá gente, ó, ele, aqui, onde tá, pega, a laçadinha, puxou, e, fechou, certo, depois, você vem, e, o próximo ponto, no próximo ponto alto, cadê, gente, aqui, aí, você vai dar o próximo ponto alto, sozinho mesmo, tá, você vem aqui, vai ser o próximo ponto alto, tô adiantando, fazendo o próximo ponto, para mostrar, como ficou a trança, ó, tá vendo, ela, aí, fica com o mesmo caimento, do que a gente, estava fazendo, apesar da gente ter virado, ela vai caindo igual, né, ela ficou, mesmo, prontinha, mas, ela vai ficando igual, depois, vai ficando igual a todas, ela tem que cair assim, certinho, para cair assim, certinho, toda vez que a gente tiver, nesse sentido, né, do caso, do macacãozinho, assim, ao contrário, né, vamos ter que fazer, dessa forma, essas trancinhas, vamos fazer novamente, primeiro pontinho, vamos fazer ponto alto, em, ó, tá vendo, os três aqui, certo, então, eu vou começar, por esse primeiro, então, vamos fazer, ponto alto, em relevo, pegando por trás, ó, desse, terceiro, aqui, ponto alto, duplo, esse, é sempre, ponto alto, duplo, os outros, não, depois, esses próximos, aí, vou pegar o pequenininho, que estava aqui, atrás de tudo, e venho por dentro, tem que ser sempre assim, por dentro, ó, aí, pega ele lá, tá, e, passadinha, e, faça, e, depois, vou pegar esse aqui, mesma coisa, passadinha, venho aqui, ou, entre eles, ó, passo aqui, pela frente dele, e, novamente, ó, pega lá, fazinha, e, já foi, aí, faço o próximo ponto, em cima do ponto alto, que vem sozinho, e, normal, sem ser ponto alto duplo, tá, mostra pra vocês, mais uma vez, como eles vão ficando, certinhos, olha aqui, entendeu, é a forma que tem pra ele cair bonitinho pro lado de cá, certo, vamos fazer de novo, vamos ver, nesse aqui, lembrando sempre, esse primeiro, vai ser, que no caso é o terceiro, não é contando daqui pra cá, é o terceiro, sempre vai ser ponto alto duplo, então, são duas laçadinhas, ponto alto, em relevo, pegando por trás, né, ponto alto duplo, você vem por aqui, por trás, pegou, passou na frente, e, peguei a laçadinha, e faço ponto alto duplo, o próximo, mesma coisa, só que vai ser esse aqui, ó, você dá laçadinha, ó, vem aqui por dentro, tá, aí você vai pegar ele lá, eu tô fazendo isso, pra você enxergar o ponto lá, tá vendo, onde ele tá, ele é esse aqui, certo, ó lá, ele é esse aqui, aí você vem por aqui, só que você tem que pegar ele, no meio desses outros, tá vendo, aí você vem, aí dá uma puxadinha aqui em cima, e pegou, pronto, porque pegou, é só puxar a laçada, e faz ele aqui atrás, tá, agora vem o daqui da frente, esse daqui da frente, pontinho alto, sem ser duplo, venho aqui no meio do trabalho, no meio de tudo, passo na frente dele, puxa, ó, já tô vendo ele aqui, ó, puxo ele aqui, e pronto, pega a laçada, tá feito, aí depois, eu faço pontos altos, aí agora, o que você vai fazer, ponto alto em cima de ponto alto, sem diferença nenhuma, tá gente, só ponto alto aqui, então, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó, como ficou as trancinhas, como ficaram, se você não tiver muito ainda experiência, no começo, ele é chatinho, assim, é mais, a gente acha que não vai conseguir, mas consegue, tá, então, é só você ir com calma, sabendo onde você tá pegando, certo, até você conseguir, que consegue, tá, gente, fica assim, bem arrumadinho, então, vamos lá, pra quem já tem experiência, já sabe, né, como fazer o ponto alto, o ponto alto em relevo, e só mandar, agora, vocês aí, vão fazer ponto alto em cima de ponto alto, por todas, toda essa parte, as costinhas, tá, quando chegar nas trancinhas, que a gente vai pegar de novo, ela viradinha pra cá, eu aí, volto pra mostrar, mais uma vez, vamos fazer juntas, essas trancinhas, cheguei aqui, na próxima trancinha, nas próximas trancinhas, vou fazer junto com vocês, tá, então, vamos lá, o primeiro, a primeira, elas, três, estão aqui, né, tirar a agulha, aqui, mostrar, ó, aqui atrás, tem uma, que é essa aqui, ó, não é, ó, ela aqui, aqui, outra, que é, essa aqui, que tá passando por baixo dela, tá, que ela, e, essa aqui, que é essa que tá passando aqui, certo, então, vamos lá, de novo, vamos fazer juntas, juntos, a primeira, que nós vamos trabalhar, no caso, é a terceira, aqui, ó, uma, duas, três, vamos dar, duas, laçadinhas, porque é um ponto alto duplo, ponto alto duplo, em relevo, pegando por trás, então, vamos lá, trabalhar nela, aqui, fazer bem devagar, gente, passo pela frente dela, e puxo, a laçadinha, pronto, que vou, trabalho aqui, o ponto alto duplo, e pronto, tá, depois, vou trabalhar nas duas, né, que é essa, e, essa, tá, só que eu não posso trabalhar, passando por aqui, assim, por trás, senão, ela não vai cair, certinho, então, tem que ser, passando aqui, ó, nesse meiozinho, aqui, tirar aqui, fazer bem com o calma, a gente vai sempre passar, por esse meiozinho, agulha, tá, aí, eu venho aqui, lá, quem souber, a gente pode adiantar, eu tô fazendo isso, mas pro pessoal, que tá bem, no comecinho, pra não se perder, então, vamos lá, esse vai ser, um ponto alto, sem ser duplo, né, em relevo, venho por aqui, tem que entrar aqui, né, e passo na frente dele, e passo aqui na frente, e aí, ó, o erro, você não pode vir já por aqui, puxar, não, você vai passar, e vai ter que vir aqui, debaixo, da, daquela, primeiro ponto que fizemos, agora, senão, não dá certo, vou fazer de novo, que ele soltou, ó, eu venho aqui, e passo aqui, ó, pego ele aqui, ó, apareceu a minha agulha, ó, peguei ele, tá, ó, ponte, ó, aqui, ó, tô com ele aqui, na agulha, e aí, é só, pegar a laçadinha, e trabalho com ele, aqui, pronto, vou fazer o próximo, passa, laçada, tudo aqui, por dentro, passo por aqui, por dentro, uma agulha ali, passo na frente do ponto, que eu quero, busco ele aqui, ó, puxo aqui, a agulha, laçadinha, pronto, e trabalho ele aqui, tá, ó, saiu, me desengonçado, porque eu fiz muito devagar, tá bom, então, gente, a gente vai fazer isso, agora, novamente, vou fazer mais uma, essas, essas, todas, esse aqui, o próximo ponto, é um ponto alto normal, né, sem ser ponto alto duplo, e ele sozinho, aqui, nesse ponto alto, da carreira anterior, vamos fazer a próxima trancinha, vamos lá, vou fazer mais essas com vocês, então, o primeiro ponto, é sempre um ponto alto duplo, pegando em relevo, pegando por trás, passo lá na frente dele, peguei, fechei, pronto, aí faço, e agora, vamos fazer os dois, né, os dois aqui, um aqui, e o outro aqui, e olhando eles por aqui, vai ser esse aqui, e o que está embaixo dele, aqui, então, vamos lá, aqui vai ser um ponto alto, normal, ó, sem ser duplo, passo aqui, tudo por dentro, gente, ó, peguei ele, você vem, ó, pegou, pegou, laçadinha, e faz ele aqui, agora, o próximo, a mesma coisa, vem, por aqui, por dentro, passo na frente, peguei, vem aqui, e pronto, e puxa a laçada, e fechei, mais um, e agora, aqui, o próximo ponto alto, normal, sozinho, aqui, na carreira anterior, pronto, mais uma, vamos lá, agora, para essa aqui, aí, vamos lá, ponto alto duplo, pego aqui, passei, e pronto, agora, os outros dois, ó, que tá aqui, e esse aqui, vem por aqui, por dentro, passo na frente dele, e pego ele, aqui, e pronto, depois, vem para o outro, mesma coisa, tudo aqui, por dentro, vem por aqui, e sai com ele, também, por aqui, pega a laçadinha, e passou, e pronto, é só fazer, os primeiros, com calma, que dá certo, depois, é só continuar, vamos lá, ponto alto, em cima de ponto alto, até chegar, aqui no finalzinho, então, aí, fizemos os seis pontinhos, depois, a gente vai virar, né, chegamos aqui, né, o final dessa carreirinha, aí, o que a gente vai fazer, a gente vai virar, porque a gente, não vai fazer mais redondo, lembra, a gente vai fazer, sempre agora, assim, voltas, vai e volta, certo, então, então, a gente vira, tá, e agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer, duas correntinhas, sempre, quando virar, vamos fazer duas correntinhas, vai ser sempre do mesmo jeito, vamos fazer, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, começando o primeiro, sempre daqui, de onde, saíram as correntinhas, da gente, porque essas correntinhas, não valem como ponto, a gente vai fazer, seis pontos altos, aqui, depois, dos seis pontos, vai ser sempre assim, tá, gente, vou te mostrar, só para depois, vocês darem continuidade, sozinhas, porque é repetição, agora direto, aí, fizemos, os seis pontos altos, e agora, vamos fazer, a trancinha, como a trancinha, tá, virada de frente, vamos fazer, como a gente, fez, todas as vezes, né, a diferença, como é, você vem aqui, ó, pegou, pula a primeira, aí vem, pega a segunda, faz um ponto alto em relevo, pegando pela frente, depois pega a terceira, e faz um ponto alto, pegando pela frente, depois você volta, ó, e faz um ponto alto, duplo, pegando aqui, por trás, é o ponto justamente, contrário, né, da outra, no caso, a posição, o começo, pronto, faz ponto alto duplo, chega aqui no ponto alto, sozinho, lembra, e aí, você vem, você vai, e faz seu, pontinho alto, depois, novamente, pula um, aí, vem aqui, pega a segunda, trancinha, e faz um ponto alto, ponto alto duplo, em ponto alto em relevo, outro ponto alto em relevo, na terceira, e volta na primeira, fazendo um ponto alto duplo, em relevo, pegando por trás, certo, pronto, depois vamos fazer, o ponto alto em cima, de ponto alto, e vamos para a próxima, fazemos também a mesma coisa, pulamos o primeiro, vamos vir, na segunda, corrente, no segundo ponto, e fazemos um ponto alto duplo, o ponto alto em relevo, na segunda, outro ponto alto em relevo, pegando pela frente, e, e na terceira, um pontinho alto duplo, volto, terceira, nessa que a gente pulou, volto e faço, meu ponto alto duplo, pegando por trás, e pronto, agora é só vir, fazendo ponto alto, em cima de ponto alto, um em cima do outro, até chegar, lá na outra, na outra extremidade, a gente, então, vou passar a indicação para vocês, porque é isso aí, que você vai fazer o tempo todo, aí agora, vem, vai fazer, só o ponto alto aqui, nas costinhas, né, depois, ponto alto aqui, aí aqui, a trancinha de frente, e vai fazer seus pontinhos altos aqui, até chegar aqui, vai fazer a mesma coisa, vai virar seu trabalho, quando chegar aqui, sobe duas correntinhas, e vai fazer os pontinhos altos, até chegar aqui, chegando aqui, mesma coisa da trancinha, que a gente fez, quando está ao inverso, o que você vai fazer, pegando daqui, você vai medir daqui, nós vamos fazer daqui, pra cá, 23 centímetros, tá, cheguei aqui, já fiz 23 centímetros, certo, aqui, como eu falei pra vocês, daqui até aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma separação, zinha aqui na frente dele, você vai pegar, ó, de preferência, procure terminar sua fileirinha, assim, nessa mesma posição que eu tô, tá bom, então, vamos lá, aqui, você vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer duas correntinhas, para começar aqui, vamos fazer, vamos fazer seis pontos, ou pontos altos, normal, tá, gente, ó, vou passar a indicação para vocês, para não ficar chato, o vídeo, você vai fazer tudo igual aqui, os seis pontos altos, a trans, primeira trancinha, o ponto alto sozinho, é, a outra trancinha, o outro ponto alto, e a outra trancinha, quando você chegar aqui, no final dessa trancinha, aí a gente volta, que eu vou mostrar, como é que a gente vai fazer, tá, chegando aqui, depois de quando chegar nessa última trancinha, você faz ela, tá, e agora você vai fazer quatro pontos altos, no que seria o quinto, você vai fazer, a gente no quinto e sexto, a gente faz uma diminuição, tá, laçada, aí vem aqui, faz como se fosse fazer um ponto alto, tira duas laçadinhas, deixa duas, laçada de novo, entra no próximo, tira duas laçadinhas, e aí já ficam três, e aí você fechou, pronto, depois você vai virar, tá, porque a gente vai fazer, essa partezinha aqui, entendeu, a gente vai subir, essa parte aqui, aí você vira, faz duas correntinhas, e no meio, vamos fazer agora, cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, o primeiro, ele vai ser, de onde saiu as duas correntinhas, tá bom, então, vamos lá, fazemos um, um, aí, aqui, você vai fazer, normal, vai fazer sua trancinha virada, para, cá, né, e, vai fazer, os seis pontos altos daqui, quando chegar aqui, eu volto com vocês, para mostrar, como é que a gente vai fazer, a próxima fileira, tá bom, e aqui, ó, certo, aqui não teve mais, nenhuma diferença, aí a gente vai virar, né, de novo, que a gente vai subir, isso aqui, né, como eu falei para você, aí você vai fazer, duas correntinhas, e vai fazer a mesma coisa, certo, vai fazer os seis pontos altos, as trancinhas, o ponto alto sozinho, e, aqui, agora, você vai fazer, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá, você vai virar, e vai fazer, agora, de novo, a mesma coisa, uma, duas correntinhas, começa o primeiro ponto alto, sempre dentro aqui, de onde saíram, as duas correntinhas, e aqui, nesse caso, são cinco pontos altos, né, um, dois, três, quatro, cinco, gente, é a mesma coisa, o tempo todo, tá, então, ó, só para relembrar, como você está viradinho, para cá, você começa com os cinco, né, é só fazer ponto alto, em cima de ponto alto, agora, porque não tem mais diminuição, então, não tem, não tem erro, aí, você faz os cinco pontos altos, faz as três trancinhas, e, no final, aqui, faz os seis pontos altos, tá, termina a voltinha, vira, sobe duas correntinhas, o primeiro ponto alto, é sempre de onde, saíram as duas correntinhas, faz seis pontos altos, as três trancinhas, e cinco pontos altos, de novo, vira, e assim, você vai fazendo, sucessivamente, por seis centímetros, deixa eu mostrar, de onde vai medir, você vai medir, daqui, tá, então, você vai subir, fazendo seis centímetros, partindo daqui, dessa, dessa partezinha, aqui, certo, tá, aqui, até chegar, aqui, seis centímetros, centímetros, vamos lá, cheguei aqui, já, tá vendo, fiz os seis centímetros, que eu falei para vocês, pronto, tá vendo aqui, ó, vocês aí, procurem terminar, nessa lateral, tá, do jeito aqui, que eu parei também, então, meu parou aqui, desse lado, ó, aí, o que que a gente vai fazer, você vai virar, né, que a gente vai dar continuidade, aqui, vamos fazer, duas correntinhas, certo, e vamos fazer, tudo igual, aqui, ó, até chegar nessa segunda trancinha, e aí, a gente volta, aí, fiz essa segunda, né, correntinha, aí, vou fazer o ponto alto, aqui, sozinho, normal, aí, aquilo que seria, a terceira correntinha, a gente não vai fazer, a gente vai fazer o seguinte, ó, nesse próximo ponto, a gente vai fazer, nesse e nesse, nós vamos fazer, uma diminuição, tá, então, a gente põe a laçadinha, né, e fazemos, uma diminuição, ó, aí, vamos no próximo, novamente, quando ficarem as três, na agulha, a gente fecha, entendeu, então, fizemos uma diminuição, aqui, porque, porque agora, você vai virar, certo, a gente vai criar, essa partezinha, tá, gente, a gente tá criando, isso aqui, aí, você virou, vai fazer, duas laçadinhas, ou, duas correntinhas, e, aqui, nesse caso, você não vai fazer, mais o seu ponto, peraí, aqui, nesse caso, você não vai fazer, mais o ponto alto, saindo daqui, o ponto alto, vai vir, em cima do próximo, ponto alto, normal, tá, agora, aqui, o que você vai fazer, você vai fazer, suas duas correntinhas, que, que ficar, entendeu, é só isso, você vai fazer, aí, quando chegar aqui, na viradinha, a gente volta, para eu, para mostrar, como é que a gente vai fazer, vai dar continuidade, aqui, aqui, ó, no final, dessa fileira, você vai virar, de novo, vai fazer, duas correntinhas, aqui sim, o ponto sai, de dentro aqui, no mesmo lugar, de onde saiu, as correntinhas, e vai fazer, normal, tá, ponto alto, em cima, de ponto alto, aí, gente, você vai fazer, tudo igual, novamente, você vai fazer, as trancinhas, né, e, quando você chegar, aqui, ó, aí, você vai fazer, a sua, primeira trancinha, a segunda, quando chegar, depois, aqui, quando tiver, terminada, a segunda, trancinha, a gente volta, que eu vou te mostrar, aí, quando terminar, essa segunda, trancinha, é, você sabe, que virou, só duas, porque a gente, fez aquela, diminuição, né, então, ficaram, só, duas trancinhas, então, quando chegar, aqui, aí, você vai fazer, apenas, um ponto alto, aqui, com, esse ponto alto, que segue, aqui, tá, pronto, é isso, que você vai fazer, agora, você vira, faz, dois, agora, é tudo igual, gente, eu vou mostrar, e vai ser sempre assim, agora, faz, duas correntinhas, faz, duas correntinhas, aí, um ponto alto, aqui, dentro, de onde saíram, as duas correntinhas, vai ser sempre assim, agora, depois, você vai fazer, as duas trancinhas, passar, a indicação, você vai fazer, essa trancinha, o seu ponto alto, normal, e a outra trancinha, aí, vai finalizar, fazendo, os, os cinco pontos altos, vai virar, depois, que terminar, faz, duas correntinhas, aí, os cinco pontos altos, lembrando, que o primeiro, já sai dentro, daqui, de onde saíram, as correntinhas, faz, as duas trancinhas, e um ponto alto, sempre em cima, desse ponto alto, aqui, pronto, tá, gente, essa, é a indicação, daí, vocês vão fazer, o seguinte, contando, daqui, certo, deixa eu mostrar, aqui, você vai fazer, 10 a 11 centímetros, vou fazer 10 centímetros, o meu, eu vou fazer, 10 centímetros, certinho, ou seja, né, só mais, a gente já está, praticamente lá, você vai fazer, mais uma voltinha, gente, já chega onde, tem que chegar, vamos lá, e aí, eu volto com vocês, então, pessoal, aí, eu fiz aqui, 10 centímetros, como eu falei, para vocês, tá vendo, a gente cria, criou essa, essa parte, vizinha aqui, depois disso, você vai, cortar sua linha, só que daí, você deixa uma linha, mais longa, né, porque a gente, depois vai precisar, dessa linha, para costurar, aqui, tá, o outro passo, é o seguinte, aqui desse outro lado, certo, na frente, aqui, onde a gente, ainda não trabalhou, você vai contar, seis pontos altos, e vai pôr o marcador, a partir das trancinhas, então, você conta, uma, duas, conta, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, e põe seu marcadorzinho, aqui, entre o sexto e os próximos, por que, o próximo passo, vamos construir, as costinhas, agora, do macacãozinho, você vai pegar, sua linha, e vai prender, nesse ponto aqui, imediatamente, o primeiro ponto alto, é porque eu já aprendi, minha linha, para mostrar, para vocês, tá, então, você vai prender, aqui, ó, você tá vendo, aqui, que a linha, que tá presa, então, aqui atrás, ó, nas costinhas, você vai, tem esse ponto alto, aqui, ó, você vem, no próximo, certo, e prende, sua linha, aqui, porque, nós vamos começar, a trabalhar, essas costinhas, com pontos altos, ó, até chegar no marcador, e aí, eu vou mostrar, para vocês, o que a gente vai fazer, você vai fazer, duas correntinhas, dessa vez, o primeiro ponto alto, não será dentro, do mesmo espaço, onde saíram as correntinhas, mas sim, no próximo, então, você vai fazer, seu primeiro ponto alto, e vai trabalhar, tudo, só, ponto alto, em cima, de ponto alto, né, então, vai fazer ponto alto, tá, gente, você vai trabalhar, esses pontos altos, até chegar, no marcador, você deixa, esses dois últimos, aqui, sem fazer, antes do marcador, porque a gente vai fazer, uma diminuição, tá, aí, você tira, seu marcador, e aí, vamos fazer, cheguei aqui, né, hoje, fazer os pontos altos, e aí, você vai fazer, uma diminuição, aqui, aí, faz um, aqui, primeiro, tira o segundo, ficou, as três, você, fechou, vira seu trabalho, então, você vai fazer, ponto alto, em cima, de ponto alto, mais uma vez, até chegar, aqui, próximo, aqui, e eu volto com vocês, para a gente comentar, que é na hora da virada, e a gente vai fazer, eu queria mostrar, isso, a gente vai fazer, porque tem as correntinhas, aqui, e tem o último ponto alto, então, o último ponto alto, nessa fila, é o ponto alto, em cima do ponto alto, que você fez, na fila anterior, não em cima da correntinha, você vira seu trabalho, faz duas correntinhas, e vai começar, sempre a fila, começa, fazendo o primeiro ponto alto, saindo aqui, junto, de onde saíram, as duas correntinhas, tá bom, e vai fazendo, ponto alto, em cima de ponto alto, novamente, então, aqui, eu vou passar, a indicação, de como você vai fazer, vamos lá, ó, você vai fazer, ponto alto, em cima de ponto alto, até chegar aqui, exatamente, como a gente fez, o último ponto alto, é sempre em cima, do último ponto alto, que você fez, da carreira anterior, e não em cima, das correntinhas, vira, faz duas correntinhas, e novamente, a mesma coisa, você vai fazer, esse mesmo processo, repetição desse processo, na mesma medida, que você fez aqui, tá, essa, essa frentezinha, então, você vai fazer, a mesma medida, até chegar, aqui, a mesma medida, porém, você deixa, a última fileirinha, sem fazer, porque a gente, aí, vai trabalhar, a última fila, fileirinha, tá, uma, cheguei aqui, e, vamos fazer o seguinte, ó, no caso, você tem que terminar, sua voltinha, a última voltinha, terminando a linha, do lado de cá, tá, que é onde a gente, tem a parte, da frente, já preparada, entendeu, então, procura deixar, terminar aqui, é, deixa eu passar, para vocês, quantas voltinhas, ficar aqui, aqui, fica, ficou, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, certo, porque lembra que eu disse para a gente parar uma antes, né, então, aqui são, onze, ao todo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá, pronto, aí, você deixa, a última fileira sem fazer, como eu disse, que a gente vai fazer, agora, depois, você vem, e coloca, seu marcadorzinho, aqui, você vai contar 14 pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, no décimo quarto, você põe seu marcador em cima, certo, bom, agora, vamos começar a última volta, para começar, você vai fazer duas correntinhas, e vai fazer, treze pontos altos, começando, sempre daqui, de onde sai, as correntinhas, tá, depois, você vai fazer, um ponto médio alto, da laçadinha, vem no próximo ponto, e faz, o ponto médio alto, e agora, todos esses aqui, daqui, até chegar no marcador, são, você vai fazer, somente pontos baixos, tá, vamos lá, aqui, depois que fizer, todos esses de ponto baixo, você tira o marcador, e nesse ponto, que você tirou o marcador, você vai fazer, mais um, um ponto médio alto, passadinha, vem nele, aqui, onde estava o marcador, e faz, o ponto médio, e depois, agora, é só fazer, os treze pontos altos, vamos lá, e assim, a gente terminou, a parte das costas, você já pode, cortar sua linha, e deixar uma linha, assim, é maior, porque a gente vai precisar, para costurar, gente, assim, então, a gente vai fazer, o que agora, ó, agora, a gente vai prender, fechamos lá, não é tudo direitinho, como eu expliquei, agora, a gente vai fazer, a outra parte, da frente, né, igual, a essa, nós vamos fazer, agora, aqui, então, você vai prender, sua linha, aqui, ó, assim que terminou, esse ponto alto, no próximo, você já põe, sua, sua linha, aqui, para começar, então, agora, a gente vai fazer, duas correntinhas, para começar, e, não vamos começar, o primeiro ponto alto, aqui, a gente começa, no próximo, então, vamos fazer, cinco pontos altos, pronto, aí, depois disso, vamos fazer, as trancinhas, e ponto alto, em cima de ponto alto, aqui, vão ser, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, quando chegar aqui, eu volto com vocês, ó, cheguei, chegamos aqui, cheguei aqui, só para mostrar para vocês, para relembrar, tá, gente, aqui, não tem dificuldade nenhuma, né, você chegou, aqui, você vai virar, né, você vai construir, a mesma parte, que a gente fez, lembra, aqueles primeiros, seis centímetros, então, você vai fazer isso, até você alcançar, os seis centímetros, que a gente tinha feito, igual do lado de cá, você pode contar, pela quantidade de filas, que você fez, aqui, de carreirinhas, ou medindo, né, agora, tá mais fácil, porque você já tem, o outro lado pronto, então, é só fazer, idas e voltas, idas e voltas, e, lembrando, só que, aqui, no caso, são cinco, e aqui, são seis, pronto, chegando aqui, eu fiz aqui, ó, a mesma quantidade, de fileirinhas, que eu fiz, do lado de cá, eu fiz, para o lado de lá, também, tá, aí, é só você contar, no meu caso, aqui, foram sete, depois que você, como no caso, o meu, a minha linha, certa, a minha última carreirinha, a linha caiu, do lado de cá, então, se você, no seu caso, tiver igual ao meu, você pega e corta a sua linha, se no, o seu, sua linha, caiu do lado de cá, certo, agora, aí, você não corta, e faz exatamente, como a gente fez aqui, lembra, a diminuição, essa partezinha, aqui, que eu tô falando, entendeu, aí, você faz a mesma coisa, que a gente fez, aí, pra gente fazer, depois que você cortou, sua linha aqui, certo, a gente vai trabalhar, com a parte, vamos, o inverso dela, né, a gente vai trabalhar dessa forma, então, você vai fazer o seguinte, você vai contar, oito pontos altos, e vai prender, sua linha no oitavo ponto, certo, você vai contar oito pontos, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nesse oitavo ponto, você vai prender, da sua linha, que vai fazer, duas correntinhas, depois que você fizer, as duas correntinhas, você vai fazer, um ponto alto, no próximo ponto, que segue, esse próximo aqui, e mais um ponto alto, no próximo ponto, que segue, certo, depois disso, é só seguir, igual, você vai fazer, as duas tranças, que sobraram, primeira, que está virada ao contrário, né, a primeira, o ponto alto, sozinho, a outra trancinha, e, os seis pontos altos, aqui do final, e aqui, no finalzinho, dessa fileira, vamos virar, e a mesma coisa, gente, pronto, já fiz essa diminuição, e acabou, agora faço duas correntinhas, aí faço aqui, os cinco pontos altos, saindo o primeiro, já no mesmo lugar, desse aqui, das correntinhas, e vamos fazendo, ponto alto em cima, de ponto alto, bom, faz os pontos altos, faz as trancinhas, certo, que no caso, agora são duas, como foi da outra vez, né, e quando chegar aqui, no finalzinho, você faz aquele último ponto alto, virou, faz duas correntinhas, e pronto, gente, é a mesma coisa, que a gente tinha feito aqui, certo, aí você vai fazer, até alcançar, a mesma medida, que a gente fez aqui, lembra, que a gente fez 10 centímetros, contando daqui pra cá, como agora, já tem um lado, esse lado pronto, é só você ir se baseando, quando chegar aqui, a mesma quantidade, de fileirinhas, aí você para, depois que você terminar, essa fileirinha, fizer igual a outra, né, aqui, você corta a sua linha, e vai fazer a costura, certo, então, você vai costurar, essa parte, com a parte de trás, você costura aqui, e costura, também, o lado de cá, bem certinho, posiciona bem direitinho, e é só costurar, tá vendo, costurei, passei até duas vezes, para deixar mais firmezinho, certo, e lembrando, que a costura, você faz por dentro, agora, você vai prender, sua linha, nessa beiradinha de cá, a gente vai trabalhar, só ponto, ponto alto médio, então, você vai prender, sua linha aqui, nessa beiradinha, e vai fazendo, ponto alto médio, ponto alto médio, por todo, todo, toda, volta, certo, então, você vai começar, com duas correntinhas, uma, duas, e, vamos para o próximo, e já fazemos, da laçada, só para relembrar, da laçadinha, vem aqui, no próximo ponto, e, puxa a laçada, e, quando tiver, os três, ó, então, a gente vai fazendo, isso, ponto alto médio, ponto alto médio, por toda, a volta, tá, tá, depois que você fizer, os pontos médios, aí, você corta, sua linha, certo, e, aí, você vai, botar, sua linha, agora, aqui, a gente, vai começar, a fazer o capuzinho, então, você vai deixar, esse espacinho, aqui, sem, sem, fazer nada, e, esse, aqui, também, certo, então, a gente, vai trabalhar, daqui, até, chegar, aqui, certo, aqui, você vai fazer o seguinte, você vai fazer, três pontos, ou, três correntinhas, você faz, três correntinhas, e, vai fazer, essas, três correntinhas, servem, como, primeiro ponto alto, e, aí, você vai fazer, mais, três, são, quatro pontos altos, no, que, seria, o quinto ponto alto, você, vai fazer, um aumento, que, são, dois pontos altos, juntos, no mesmo espaço, e, aí, novamente, essa, é a nossa sequência, dessa, fileira, toda, você, vai fazer, de novo, quatro pontos altos, no quinto, você, vai fazer, um aumento, que, são, dois pontos altos, no mesmo espaço, essa, a nossa sequência, e, vocês, aí, vão repetir, essa, mesma sequência, até, chegar, aqui, quando, você, terminar, aqui, na direção, quando, começar, esse ponto alto, do, daqui, dessa, desse grupinho, de cá, você, para, tá bom, é, só, até, aqui, vamos lá, então, lembrando, a, vocês, de, prestar atenção, aqui, a, mesma quantidade, que, você, vai, deixar, um, lado, tem, deixar, de, pontinhos, do, outro, lado, certo, então, no caso, aqui, ó, tá, ficando, um, dois, três, quatro, cinco, aqui, também, um, dois, três, quatro, cinco, bom, gente, agora, a gente, vai, fazer, certo, eu, vou, deixar, só, a, orientação, aqui, já, fiz, a, carreirinha, com, aumento, agora, é, só, ponto alto, sem aumento, você, vai, fazer, três, correntinhas, e, vai, ser, ela, já, vale, como, primeiro, ponto alto, aí, você, vem, no, próximo, e, já, vai, fazendo, ponto alto, em cima, de ponto alto, certo, você, vai, fazer, por, mais ou, menos, 14 centímetros, aí, você, vai, prender, a, sua, linha, bem, aqui, ó, dessa, lateral, tá, você, vai, prender, nessa, lateral, zinho, a, sua, linha, depois, que, você, prender, aí, você, vai, fazer, duas, correntinhas, aí, você, fazer, toda, essa, volta, com, ponto alto, médio, depois, se, fizer, as, duas, correntinhas, você, vem, no, próximo, ponto, faz, um, ponto alto, médio, aí, tá vendo, entre um, e, outro, tem, espacinho, se, faz, um, ponto alto, médio, toda, essa, fileirinha, vai, ser, feita, dessa, forma, com, ponto alto, médio, você, fazer, até, chegar, aqui, bem, nesse, último, aqui, aí, eu, volto, com, vocês, para, dizer, o que, a gente, vai, fazer, certo, pronto, aí, a gente, vira, e agora, a gente, a gente, o seguinte, fazer, ponto alto, em relevo, bom, aqui, a gente, vai, fazer, uma, e, duas, correntinhas, e, vamos, fazer, o seguinte, nesse, primeiro, pontinho, vamos, fazer, ponto alto, em relevo, pegando, pela, frente, no, próximo, pontinho, pegamos, ponto alto, em relevo, pegando, por, trás, que, é, o ponto, barra, ou, ponto, elástico, o próximo, ponto alto, em relevo, pegando, pela, frente, o próximo, ponto alto, em relevo, pegando, por, trás, pronto, gente, então, a gente, vai fazer, a gente, vai fazer, esse, pontinho, em relevo, mais ou menos, umas, quatro, voltinhas, certo, que bonitinho, tá vendo, aqui, eu fiz, quatro, fileirinhas, aí, você, faz, as, fileirinhas, e, depois, você, dobra, ele, é, para ficar, assim, viradinha, tá, cortamos, a linha, do, do, capuz, aí, você, vai, aprender, sua linha, aqui, ó, bem, aqui, onde, vão, entrar, os, botões, e a, parte, onde, a, gente, prende, botão, você, vai, botar, sua, linha, bem, aqui, nessa, viradinha, de, carro, você, primeiro, faz, duas, correntinhas, e vai, trabalhando, ponto, ponto alto médio, até, ó, você vem aqui no próximo, você vai trabalhando de uma forma que fique harmonioso, e aí, eu vou, vamos trabalhar fazendo esses pontos médios até chegar aqui nesse, nesse último aqui, e aí eu volto com vocês, aqui no finalzinho dela, você vai virar, né, que a gente agora vai virar, para fazer a segunda fideirinha, e vamos trabalhar agora fazendo o ponto, ponto, um ponto alto em relevo, vamos fazer, toda essa fideirinha, então você vai fazer duas correntinhas, e no próximo, o ponto alto em relevo, pegando pela frente, tá, no próximo ponto alto em relevo, pegando por trás, então gente, essa fideira toda vai ser feita, dessa forma, já fiz aqui, e o último pontinho, você faz em cima das correntinhas, tá, você finaliza com um ponto alto normal, gente, agora é o seguinte, ó, você aqui vai fazer, aquela laçadinha para os botões, entendeu, para você vai ver quantos, quantos botões você vai fazer, como no caso, eu estou fazendo para menino, né, então vai ser desse lado, a laçadinha, para fazer, para fazer a laçadinha para os botões, o meu vai ser dessa forma, vai ficar assim, então, aí, para começar aqui, nós vamos fazer duas correntinhas, e independente do que a gente vai fazer agora, que são essas os espaços promotores, você tem que ser para observar o que que tem aqui, então, por exemplo, aqui, o próximo ponto, qual é, é pegando ponto alto em relevo, pegando pela frente, eu vou fazer igual ponto alto em relevo, pegando pela frente, aí, o que é que eu vou fazer, eu vou dar o espaço, vou fazer uma correntinha, e vou dar o espaço desse aqui, e vou vir já para o próximo, o próximo qual é, ponto alto, pegando também pela frente, faço igual, e assim, já criei, uma casinha para o meu, primeiro botão, entendeu gente, é assim que a gente vai fazer, mostrar para vocês, né, quem não tiver, muita experiência, eu fiz assim, eu separei de sete em sete, entendeu, aí eu contei, esses assim, eu contei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, botei um, entendeu, então, pessoal, cheguei aqui, no finalzinho, dessa, dessa, fideirinha, do, de onde a gente fez as casinhas, vamos, dar a voltinha, e fazer a última fileirinha, com pontos altos em relevo, primeiro, faz duas correntinhas, esse próximo, você vê que aqui, já é a casinha do botão, só que a gente vai trabalhar com todos os pontos, então, você vai fazer o seguinte, na casinha do botão, esse aqui não é por trás, então, você vai fazer o ponto alto em relevo, pegando por trás, dentro da casinha do botão, em cima, você vai fazer um ponto alto comum, sem nada, só o ponto alto comum mesmo, o próximo, é o que? ponto alto em relevo, por trás, fácil também, e o próximo ponto alto em relevo, pegando pela frente, e assim vai, tá gente, para não ter nenhum espaço, aqui, ficar arrumadinho, aqui assim, certo, então, agora é só você ir fazendo, terminei, essa fileirinha, tá, aí, o que eu ia dar, dica para você, é o seguinte, você observar, se tiver, muito, muito distante, se tiver assim, quando você arrumar direitinho, e ficar assim, muito distante, se você quiser fazer, mais uma fileirinha dessa, pode fazer, tá, aí, desse lado aqui, a gente vai fazer, a mesma coisa que a gente fez aqui, obviamente, menos os, as casinhas do botão, aqui a gente vai fazer o que? bom, aqui, por parte aqui, você já pode cortar sua linha, se, no caso, se você não for fazer, mais uma fileira de ponto, elástico, corta sua linha, você aí, vai pegar sua linha, vai colocar aqui, né, nesse lado, exatamente como a gente fez, começa com duas correntinhas, e faz essa fileira toda, com ponto médio alto, chegando aqui, você vai voltar, fazendo ponto elástico, depois volta, faz outra de ponto elástico, e depois volta, fazendo outra, de ponto elástico, certo, são três com ponto elástico, e uma com ponto alto médio, terminei aqui, certo, fiz o outro, os dois lados, e aí, gente, aqui, depois é só você organizar direitinho, e colocar seus botões, lembrando, né, como é menininho, então, a parte onde tem as casinhas, fica por cima, tá, dos botões, pessoal, agora nós vamos fazer as mangas, certo, você já pode adiantar, as duas mangas, elas são feitas, separadas da roupinha, porque depois a gente vai costurar, né, bom, para começar, para fazer a manguinha, você vai fazer 31 correntinhas, depois que você fizer, 31 correntinhas, você vai fazer, mais duas, para podermos fazer, na virada, aqui, começamos a fazer, o ponto alto médio, então, você conta na terceira correntinha, você vai fazer, seu primeiro ponto, médio, ponto alto médio, tá, e depois, é só seguir fazendo, esse mesmo pontinho, até chegar, no final dessa carreirinha, e aí, eu volto com vocês, tá bom, e, cheguei aqui, no finalzinho, certo, aí, você vai fazer, duas correntinhas, vai virar, e, vamos fazer, o pontinho, aquele ponto alto, em relevo, que é o ponto, barra, né, que vamos pegando, pela frente, ponto alto, em relevo, pegando pela frente, ponto alto, em relevo, pegando por trás, bom, gente, então, vocês vão fazer, cinco dessas, fileirinhas, tá, ou se você quiser, mais, também fica a seu critério, e do seu gosto, se você quiser fazer, cinco ou menos, eu vou fazer, cinco, tá, então, são cinco vezes, essa fileirinha, desse ponto, esse ponto, elástico, tá bom, ou ponto barra, como você queira chamar, gente, depois me passa, como vocês chamam, esse ponto, na cidade de vocês, ou no país, para quem tiver, em outro país, no caso, falando a língua portuguesa, claro, me passa, dizendo, qual o nome, que vocês dão, para esse ponto, tá, eu chamo, de ponto elástico, como vocês chamam, depois me põe aí, nos comentários, vamos lá, aí, já fiz aqui, tá, as cinco fileirinhas, gente, aí, você vai virar, vai fazer duas correntinhas, e só passar para vocês, aqui, mais ou menos, o que você vai fazer, ó, no caso desse aqui, nós vamos começar, essas correntinhas, não valem, como ponto, a gente vai fazer, ponto alto médio, aqui, certo, só que vamos fazer, quatro aumentos, então, a gente vai fazer, o primeiro aumento aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, e o quarto aqui, não tem, não precisa contar, rigidamente, não, tá, só o que a gente vai fazer, bom, eu vou começar a fazer, primeiro ponto alto médio, aqui, não, porque sejam aumentos, já que, essas duas correntinhas, não valem, como ponto alto médio, tá, aí, faço o meu primeiro, só mostrar para vocês, o segundo, o terceiro, é mais ou menos, aqui, eu já faço o primeiro aumento, aí, eu vou fazer, dois pontos altos médios, no mesmo espaço, tá, depois, continuando, e aqui, a gente vai fazer, outro ponto alto médio, certo, não tem um lugar, específico, não, só, 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 tô mostrando para vocês, então, eu fiz o primeiro por aqui, outro aqui, aí, agora, você vai continuar fazendo, ponto alto médio, aí, faz mais um aumento, por aqui, mais ou menos, aqui, assim, e mais um, aqui, tipo, faltando, os dois pontinhos, você faz mais um aumento, aqui, tá, bom, bom, pessoal, aí, o que que vocês vão fazer, vocês vão separar, 11 pontos daqui pra cá, certo, e 11 daqui pra cá, sem contar o último, e sem contar o primeiro, que são as correntinhas, tá, e aí, a gente vai fazer, agora, a gente vai começar a trabalhar, aqui, no meio, as trancinhas, tá, bom, então, vamos lá, já fiz as duas correntinhas, e agora, é só fazer ponto alto, em cima dessas, de todos esses espacinhos, aqui, pronto, chegando aqui no marcador, você retira o seu marcador, e aí, vamos começar a fazer, as trancinhas, certo, só vou dar uma relembrada, com vocês, agora, aqui, nessa fileira, aí, o que que você vai fazer, você fez, você vai pular, o primeiro, essa primeiro pontinho, lembra disso, então, você pula o primeiro, e vamos trabalhar, o segundo ponto, próximo, que vem, né, com ponto alto, em relevo, pegando pela frente, e o outro, também, ponto alto, pegando pela frente, lembra, a trancinha, depois, faz o ponto alto duplo, vem aqui, ó, e pega o ponto alto, em relevo, por trás, aquele que a gente pulou, a gente pega ele, por trás, só para lembrar, aí, é só você vir aqui, no próximo, e você faz, seu ponto alto, sozinho, normal, aqui, aqui, tá bom, se ficar, um pontinho a mais, um a menos, aqui, tiver alguma diferença, na hora que você fizer, não tem problema, não fica perceptível, só não pode ter, uma diferença muito grande, entre aqui, e aqui, tá, mas se tiver, um errinho aqui, um pontinho, mais para cá, outro para cá, não tem problema, certo, gente, nada, tão rígido, bom, vamos, que vamos, aí, agora, você vai fazer, trabalhando pontos altos, até chegar, aqui, gente, então, chegou aqui, nesse último pontinho, você vai fazer, o outro aumento, tá, então, um ponto alto, aqui, e outro ponto alto, aqui, e pronto, e aqui, você faz, seu último ponto alto, pronto, aí, você conta, a gente, tem que ter 12 para cá, e 12 para cá, certo, para ele ficar bem, bem distribuídinho, então, gente, é o seguinte, ó, nessa, agora, vou passar as instruções, para vocês, porque vai ser, só repetição, nessa, nessa carreirinha, eu fiz o aumento, né, eu fiz um aumento, aqui no começo, e um aumento no final, aí, o que vocês vão fazer, a partir de agora, deixa eu só, primeiro dizer, o comprimento, que a gente tem que chegar, repetindo as fileiras, né, é sempre repetindo, as trancinhas, e vou explicar, falar sobre os aumentos, o comprimento, que a gente vai ter que chegar, da manguinha, é 17 centímetros, contando daqui, certo, não, não do punho, você vai contar daqui, de onde a gente, tá aqui, desse lugar, você vai contar, para fazer, 17 centímetros, é o tamanho da manga, certo, o comprimento dela, sobre a largura, a gente vai fazer, da seguinte maneira, a gente vai fazer, da seguinte forma, cada fileirinha, uma fileirinha, vai ter aumento, e a outra não, então, eu fiz aumento, nessa primeira, na segunda, não vai ter aumento, na terceira, vai ter aumento, na quarta, não vai ter aumento, vocês vão fazendo, essa sequência, com aumento, sem aumento, até, você alcançar, a largura, de 20 centímetros, certo, então, você tem que conseguir, você vai fazer, 20 centímetros, de largura, da manguinha, tá, porque essa manguinha, a gente depois vai, né, vai fazer assim, né, ó, vai fazer assim, né, e vamos encaixar, essa parte, na nossa roupinha, vamos costurar, aqui, eu ponho, mais pra frente, eu vou mostrar, já feita, e aí, vai ficar melhor, também, a visualização, pra vocês entenderem, certo, mas, se você já quiser, adiantar, então, você vai fazendo, dessa forma, você vai fazer, comprimento, 17 centímetros, certo, e, largura, 20 centímetros, então, você vai fazendo, uma fileira, cinco, aumento, outras, sem aumento, uma com aumento, outra sem aumento, até chegar em 20 centímetros, quando chegar a 20 centímetros, com certeza, você ainda não chegou, nos 17 de comprimento, que precisa, então, vamos dizer, chegou aqui no 10, você já tem 20 centímetros, de largura, pronto, a partir daqui, você vai fazendo, sem aumento, mais, tá, é bem simples mesmo, vamos lá, bom gente, então, eu dei uma adiantadinha aqui, né, para mostrar para vocês, ele já quase pronto, mas parei para mostrar a manguinha, né, olha, essa aqui, eu já coloquei no lugar, certo, eu terminei, voltei, preguei ela, como eu falei para vocês, como eu vou dizer para vocês, agora, como é que eu vou fazer, a próxima, né, aí pronto, ele é maiorzinho, aí, assim, pela câmera, que não dá para ver muito bem, né, então, ó, gente, aí, botei os botõezinhos, como ficou bonitinho, certo, ó, aí, bem na casinha mesmo, que a gente fez, tá vendo, certinho, aqui, você abre, tá, aqui, botãozinho, o, isso aqui, eu prendi, com um pontinho, aqui, o capuz, eu prendi, de um lado e do outro, certo, e pronto, aí, o que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte, o que você vai fazer com a manga, você vai, ó, aqui eu já costurei, mas, é super tranquilo, para fazer, você chegou, né, na altura que você precisava, os 16, 17 centímetros, aí, você vai costurar ela, né, só que você aí, vai virar para o lado contrário, né, as trancinhas estão aqui, né, ó, certo, ó, deixa eu virar para mostrar, as trancinhas estão aqui, aqui, eu cortei minha linha, já maior, né, deixei uma linha grande, para costurar, só que aí, então, aí, quando você terminou, ela está abertinha, aí, o que você vai fazer, você vai costurar, primeiro, a lateral dela, toda, é só trabalho de costura mesmo, aí, você vai posicionar, né, vai fechar ela, bem direitinho aqui, até, se você não tiver, muita experiência de costura, é bom, você botar um marcador aqui, e um aqui, sabe, para ela não ficar, saindo assim do lugar, mas, não sai não, e aí, você vem aqui, e costura, pronto, costura desde aqui, deixa aí uma linha, aí, quando você terminar sua costura, você deixa uma linha grande, certo, porque a gente vai fazer agora, isso aqui, certo, eu vou só mostrar para vocês, qual é a posição, que vocês vão colocar, tá vendo, aí, você vai deixar, pelo lado certo, você vem, coloca ela aqui, certinho, aí, vai olhar, ó, por dentro, certo, pelo lado avesso, posicionar, toda certinha aqui, e costurar, entendeu, a mesma coisa, eu lhe digo, o ideal, é você deixar, prender, com um marcador, a outra, uma beiradinha de cá, prender, para você, para ele não ficar saindo, entendeu, agora, se você já tiver mais jeito, para costura, não sai, pronto, aí, você vai prender, ela toda, repara, repara, a gente está aqui, vai prender, ela toda, pronto, e depois, ela vai ficar, desse jeito aqui, tá vendo, ela vai ficar assim, nas fotos, assim, muito próximo, né, acho que não dá para ver, que legal, mas nas fotos, vocês viram, como ele ficou, ele é muito, muito bonitinho mesmo, quentinho, para esse inverno, é, não é uma coisa assim, né, muito simples, de fazer, mas também não é, não é tão complicado, você faz o primeiro, depois faz, mil desse, e show de bola, para venda, né, gente, o preço dele, é bem lá em cima mesmo, ó, ainda tem um corrinho, e tá aqui, a manguinha, já colocada no lugar, já, já tirei, todas as linhas, esconde todas as linhas, outra coisa, aqui, você pode, dar um pontinho, você pode, não, você deverá também, que ainda, vou fazer isso agora, você dá um pontinho aqui, certo, para não ficar esse buraco aqui, que é natural, ele vai ficar de todo mundo, se você fez do mesmo jeito que eu, todo mundo vai ficar, esse espacinho assim, certo, se você não quiser, você vai, então, um pontinho, uns pontinhos aqui, logicamente, virando ao contrário, né, que pronto, só um pontinho aqui, já prende, entendeu, e tá aí, gente, depois pelas fotos, vocês vão ver melhor, porque por aqui, fica muito próximo, acaba não dando para ver direito, e tá aí, Obrigado.